O versículo 7 nos diz, descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho e por causa do homem que executa os astutos e tentos. Nesta manhã de segunda-feira, 31 de agosto, gostaria de convidar você a descansar no Senhor. Você que está cansado, talvez já comece a dar a semana, desesperado, triste, angustiado, com algumas perdas, uma semana de incerteza, uma semana preocupada, eu quero colocar este conselho para você. Primeiro, descanse no Senhor. Para você descansar no Senhor, é necessário que neste momento você dobre os seus joelhos, coloque toda a sua confiança em Deus, coloque as suas preocupações diante do Senhor, faça uma oração de entrega. Tire aquilo que está causando peso em você, diante do Senhor. Jesus mesmo diz em Mateus 11, 28, 20 a mim todos estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Receba o alívio de Deus nesta manhã. Em segundo, tenha confiança no Senhor, espere no Senhor. Deus é o único que tem promessas que não falham. Tudo o que Deus prometeu na palavra dEle, Ele cumprirá. Mesmo que as circunstâncias sejam mais adversas, mesmo que você veja que as coisas estão acontecendo lá e não estão acontecendo com você, descansa no Senhor, espera nele. E todos aqueles que são afoitos, a Bíblia diz que vão se dar mal. O homem que vive nos maus caminhos, o homem que, às vezes, mesmo prosperando, mesmo realizando os seus sonhos, sempre tudo vai terminar mal, se ele não buscar a Deus e buscar os seus interesses. Então, meu amado, descansa no Senhor e espere nele no final. Tudo dará certo. Tenha um bom dia. Se gostar, dê o like, compartilhe, comente. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Tenha um bom dia na presença de Deus. Tchau!